Olá, coetizada! Tudo bom com vocês? E aí, como vocês estão em ritmo de folia de carnaval? Eu já estou pensando animadíssimo, afinal é fevereiro. E aqui estou eu, no meio das estripolias de carnaval, aqui na Angel House, em Ciudad de Leste, no Paraguai. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho das carnavalices, carnavalices que tem por aqui. Vou mostrar como é que estão aqui os adereços, sim, tem vários e tem coisas com preços muito bons. E eu quero compartilhar com vocês. Tamara, Tamara, para comprar, é assim, em peças individuais. E Tamara, para quem quer comprar, em pacotão, sim, tem coisas aqui para você comprar em pacotes com preços bem bons também. Então, bora lá assistir esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou lembrar que a Angel House fica bem em frente aqui, ó, ao Shopping Paris. Bem ali em cima, ó. Isso bem fácil de achar. Basicamente, aqui, ó, nós não vamos ter fantasias. Nós vamos ter duas coisas, chapéus e as máscaras de carnaval. Algumas mais simples, tá? E algumas um pouquinho mais rebuscadas, assim, que nem essas daqui. Já vou mostrar elas para vocês, tá? Vamos começar com os chapéus para mostrar para vocês? Então, assim, ó, vão ter alguns, assim, desses mais gliterinados, desses assim, ó, em várias cores, tá? E eles estão sendo vendidos todos em pacote, na verdade, tudo em pacote aqui, ó. E aí tem esses assim, ó, olha só que bonitinhos, esses daqui, ó, estampadinhos, ó, com várias estampas. E um pacote assim, ó, por exemplo, desse tipo aqui, ó, tá saindo 3 dólares, gente, 3 dólares com 12 peças. E aí tem várias estampas, várias estampas diferentes. Tem modelinhos assim, mais tipo cowboyzinho também, laranjinha, enfim, tem vários tipos. Tem por 3,40, tem por 5,50, esses gliterinados, 4,90, né? Claro que você, de repente, 5,50, esses daqui, você, de repente, fala, ai, mas eu não preciso de tantos. Mas vocês podem comprar em amigos, entre amigos, e cada um customizar a sua peça, né? Ai, não quero ficar todo mundo igual. Ou faz todo mundo um bloco, um belo de um bloco de carnaval, todo mundo igual. Ou cada um, de repente, faz um adereçozinho, uma coisinha diferente no seu chapéu, né? Mas dá pra customizar. Aqui embaixo, já são peças aqui de fantasia, né? De bombeiro, de policial, que também, exército aí, que, de repente, alguém que tem uma fantasia de carnaval, de repente, quer usar, também é uma, né? Mas, como eu disse, fantasia mesmo não tem aqui. Então, essa seria uma questão dos chapéus. Como vocês viram vários modelos. Agora, nós vamos pra questão aqui das máscaras. Tem máscaras, o que a gente tem aqui? A gente tem desde os modelinhos mais simples. Aí, máscara, a gente vai ter individuais e pacote, tá? Ah, e tem gravatinhas também, que eu vou mostrar pra vocês. Várias gravatinhas, tá? Tem individuais e tem pacote. Então, tem desde essas mais simples, assim, tá? Desse tipo, assim, ó. Aqui é 1,20, ó. 1,20, essa daqui, ó. 1,20, que são, vem várias aqui. Não sei quantas vêm aqui, mas vem várias, né? 1,20 dólar. Aí, tem essas daqui, ó. Essas daqui, são 60 centavos. Essas individuais, ó. Olha aqui. Tem assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver com o reflexo do plástico, né? São 60 centavos. Esses daqui, ó, que vêm 12 peças de gravatinha. Que também dá pra você fazer aquela questão de customizar. Cada um customiza a sua. Ou faz um bloquinho de carnaval, enfim. Também tem cores, né? Várias cores. Essas daqui, sai 3,40, ó. 3,40, 12 peças de gravatinha, tá? Aí, tem outros modelinhos. Essa é o modelinho mais comprido, ó. Tá vendo? A gravatinha é mais compridinha. Ó. 3,40 também. Tem prata. Olha que bonita. Prata. Prata. E tem preto também, ó. Tem preto também. Toda glitterinada, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. É bem purpurinada. Ela é bem bonita, né? Tem várias cores aqui, tá? Então dá pra ter uma ideia de preços mais ou menos aí. Tem fluorescentes. E aí tem as curtinhas, ó. Essas curtinhas, elas têm assim, desde cores mais lisas, assim, né? Com uma estampinha, assim. Prata, desde bem estampadonas mesmo, né? Que são assim. Essas daqui, elas custam 2 dólares. Elas também vêm 12 peças, mas elas são mais simples, né? Elas não têm purpurinagem, enfim. Por isso que elas são mais baratinhas, ó. Estão vendo? Custam 2 dólares. São bem fininhas aqui também. Tanto que vêm bem fininhas, mas tem 12 peças aqui. Também tem cores, tá? Ó. Tem máscaras de Mickey aqui, ó. Olha só que bonitinho. Também vem em quantidade aqui, ó. As máscaras de Mickey, ó. Olha só. Quantidade. Também tudo mais ou menos nessa faixa de preços, né? 3 e pouco. Essa aqui, acho que é... 3,60. 12 peças de máscara de Mickey, né? Cabecinha do Mickey. Aí, vamos dar uma olhadinha nessas mais rebuscadinhas. Essas bonitonas aqui. Essa aqui, ó. Que ela tem um chapéuzinho do lado. Tem penacho, né? Tem essa rendinha. Estão vendo? Olha só que bonita, né? Bem bonita. Tem azul. Tem assim, roxinha. Olha aqui, ó. Tem amarelinha. Essa daqui é por unidade. Essa aqui, só em 0,75 a unidade. É o mesmo preço dessas daqui de cima, ó. Rosinha, mais forte. Rosinha aqui, tá? Aí, mais simples, né? Que não tem o penacho. Que é só essa estrutura com bastante glitter, ó. Estão vendo? Também por unidade, ó. Olha só. Destaca bastante, mas também por unidade. Essas saem 40 centavos. Bem baratinhas. Essas daqui, ó. Tipo borboletinha. Olha que bonitinhas. Saem 27 centavos. Bem pequenininhas, né? 27 centavos. E essas daqui, ó. Essas daqui são bem simplesinhas, ó. É só a mascarazinha mesmo, ó. E aí, elas saem 1,20 porque daí elas vêm várias peças, ó. Tem toda colorida aqui. Elas me parecem pequenas. Eu não sei se é pra modelo criança, o que que é, né? Mas essas daí vêm 12 unidades, tá? Elas saem 1,50, mas vêm 12 unidades, tá? Tem gatinho. Tem vários modelinhos. Tem gravatinha também pra pôr, ó. Gravatinha. Tem vários modelinhos aqui, ó. É tudo mais ou menos essa faixa, né? 1,50, 1 e pouco. Olha outra coisa bem legal que tem aqui, ó. Esse óculos com a coroa em cima, ó. Pro rei e pra rainha, né? Bem bonito também. Esse daí é por unidade também, né? 1 e pouquinho também. Tudo baratinho, assim. Tem aqui, ó. Esse daqui às vezes não usa só nem no carnaval, né? Usa nessas, tipo, festinhas mesmo, né? Comemoração, assim, de aniversário, enfim, né? Mas, assim, não mostrei todos os modelos, mas, como vocês podem ver, tem vários modelos aqui. Eu não mostrei todos, mas eu acho que deu pra ter uma ideia. Ó, tem um bem grandão aqui, ó, também, ó. Ah, não, é o mesmo modelo? Não, é outro modelo, ó. Tão vendo? Ele vai bem pra cima, ó. R$0,40 esse, é por unidade. Olha só, tem branco, tem outro modelo. Então, vocês podem ver, tanto, é... Comprar desses que vêm vários, né? E aí, de repente, como esse, né? Que vêm vários, ele é todo purpurinado e vêm vários. E, de repente, cada um, é... Né? Faz o seu com algum diferencial, põe uma pluminha, faz alguma coisa diferente. Ou comprar esses individuais, né? Tem gravatinha, tem outras opções aí pra vocês incrementarem o carnaval de vocês. Ah, e tem esse daqui, ó. Também, ó, tá muito bonito, ó. Esse daqui, ó, tem os... É... Os coisinhas, os... Como é que os... Essas coisinhas de carnaval aqui que caem dos ladinhos. Como é que eu esqueci o nome? Os viapinhos ali de carnaval, ó. Tá muito bonito, ó. Com o narizinho. Ó, do carnaval. Ai, tipo aquela coisa meio... Meio Itália, né? Esqueci o nome agora. Tá muito bonita essa daqui, ó. Tem cores, ó. E esse daqui, ó, ele vem 12 peças e é 3 dólares, gente. Olha, é super barato. Gostei desse daqui, ó. Se vocês querem outras peças, assim, tipo, pra incrementar drinks, querem fazer festa em casa, copos, canudos, essas coisas, eles têm bastante coisas aqui também, né? Pra festinha, pra fazer a festa em casa, né? O específico do carnaval que eu queria mostrar pra vocês era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado da dica aí carnavalesca pra entrar na folia. Se vocês gostaram, deem curtir. Compartilhem a dica com os amigos. E, é claro, não se esqueçam de voltar pra assistir os próximos vídeos. E bom carnaval pra vocês. Beijão pra vocês.